Vou te ligar, desistendo pra te abraçar Conta pra mim, meu amor, só não pode ser somar Eu vou ameçar e eu não esperava De tentar ser aqui em meu alvaro, você era minha no meu lugar Estou pensando no nosso embarcamento Ainda tem o teu cheiro, o nosso nariz ser Conta pra mim, meu amor, eu estou a desesperar Conta pra mim, meu amor, eu estou a desesperar Eu vou beber e eu vou te ligar, desistendo pra te abraçar Conta pra mim, meu amor, só não pode ser somar Eu vou beber e eu vou te ligar, desistendo pra te abraçar Conta pra mim, meu amor, só não pode ser somar E essa é a composição da Jardim, meu amor, a Jardim, meu amor A dupla mais conforma a Cicada Rigação Eu quero dar um beijo